Mais um dia de tour completo aqui no canal e hoje eu vou trazer vocês para conhecer o resultado final do apartamento 63. Entrando aqui no apartamento 63, logo que a gente entra, pela entrada social, a gente já vê aqui a ilha da cozinha e toda a área da sala integrada com a varanda. Essa é a minha vista preferida, gente, desse projeto, achei que ficou maravilhoso. A gente usou esses tons de madeira, cinza e preto para fazer toda a composição aqui desse apartamento, então ficou bem legal. E uma das coisas bacanas que a gente colocou aqui também, que os clientes toparam investir um pouco mais para valorizar essa área da sala, foi esse ar-condicionado aqui de teto, que é muito legal, ele deixa as paredes livres, né? E a gente consegue um resultado muito mais clean, um visual muito mais interessante para essa área aqui da sala. A gente tem aqui uma parede de cimento queimado na entrada, com esses cabideiros pretos para pendurar a bolsa. Ali era onde eu estava falando com vocês. Aí, logo aqui nesse cantinho da entrada, a gente desenhou esse móvel, essa marcenaria, que é em tons de madeira, cinza na parte superior e esse azul na parte de baixo. Esse azul aqui é o azul petróleo, tá? Esse azul marinho aqui. É um azul bem bonito. A gente trabalhou aqui embaixo, no desenho da marcenaria, com portinhas de abrir. E aqui, olhem que bacana, é uma parte inteira toda separada para rolhas de vinho, para uma coleção gigante de rolhas de vinho. Vindo para cá, a gente tem o encaixe de uma adega. Esse é um cantinho muito especial para eles. Usei esse espelho no fundo, uma iluminação de LED para valorizar e dar bastante amplitude para essa área. E agora, na parte da decoração, a gente trouxe algumas coisas em tons de rosa e cobre, que é uma mistura que eu gosto muito com azul marinho. Eu acho que dá uma equilibrada muito boa dos tons quentes e frios, né? E realmente ficou muito bonito aqui nessa área. Aqui eles também compraram essas duas poltronas, em tons de cinza e uma mesinha lateral, para criar uma área de estar aqui com essa área da sala. E aqui a gente já consegue ver um detalhe muito especial do nosso projeto, que é sempre esse encontrinho da madeira com o hexagonal, que ficou a coisa mais linda, gente. Olha isso. Ficou muito fofo, né? Esse encontrinho da madeira com o hexagonal, ele faz a transição entre o piso da sala para o piso da cozinha, que é um porcelanato grande formato, né? Mas ele faz, ele marca aqui essa transição. Então, a gente tem esse trechinho para fazer uma transição mais bonita, mais charmosa ali para aquela área da sala. E quando a gente chega aqui na cozinha, quando a gente vai andando para cá e vindo para a área da varanda, a gente tem uma outra marcação de transição entre o porcelanato e o hexagonal da varanda, que também ficou perfeita, gente. Olha o acabamento. Ficou muito bem executado. E aí a gente anda aqui um pouquinho mais para cá e a gente tem outra transição do hexagonal para madeira aqui nessa área da varanda. Mas vamos com calma, porque eu quero mostrar tudo aqui para vocês. Bom, aqui na área da sala, a gente tem esse rack, que é um rack todo minimalista, que marca também essa linha horizontal com esses ripadinhos de madeira na parte de baixo, em tom de cinza e madeira, né? E esse mesmo ripado é o ripado que reveste o nosso balcão da ilha aqui nessa parte de baixo da cozinha também. E esse mesmo ripadinho, a gente fez um fechamento nessa parte superior ali da cozinha. Então, para não ficar aquele armarião todo igual, que a gente sempre vê, nós trabalhamos com esse ripado no eixo ali da coifa e um outro ripado no eixo onde a gente tem o escorredor de prato aqui na cozinha. Vou mostrar para vocês. Aqui a gente tem um escorredor de prato embutido. Então, a gente marcou esses dois eixos aqui verticais, os armários da cozinha, com esse ripado. Aqui temos o mesmo revestimento de porcelanato e cimento queimado no frontão da cozinha para criar esse visual mais clean. A bancada aqui da cozinha, nós mantivemos a bancada entregue pela construtora, tá? Aqui a torneira a gente trocou por uma mais moderna e aqui a gente consegue até ver se a gente olhar de pertinho, ó, uma marcação do furinho antigo que a gente fechou para a gente manter uma torneira monocomando, tá vendo? Gente, super tranquilo. O outro furinho, ó, a gente ainda aproveitou para colocar aqui um dispenser de detergente e de longe não dá para ver absolutamente nada. Então, dá super para a gente aproveitar também a bancada que a construtora entrega, tá? Nessa parte de baixo fizemos tudo de armário. Aqui tem um gavetão menor, mais estreitinho. Aqui uma portona basculante bem legal. Há louças aqui neste canto. Aqui a gente colocou um fogão de indução nesse cantinho aqui também. Porta temperos aqui nesse cantinho. Nicho para o micro-ondas. Gavetão na parte de baixo. Desse outro lado da cozinha a gente tem uma sequência de gaveteiro. Duas portinhas e uma ilha lindona que deixa ali um visual super bacana para essa área da sala também. Na área aqui da geladeira, a gente fez todo esse contorno aqui para a geladeira e colocamos também um ripadinho branco na parte superior para dar um charme. E a geladeira ficou encaixada nessa marcenaria. Para decorar aquela parede ali que ia ficar muito sem graça, sem nada, nós também desenhamos essas prateleirinhas decorativas nos mesmos tons da marcenaria do restante da cozinha. Então, ela deu uma gracinha para essa área. E olhem só que legal. Aqui do lado da geladeira ainda sobrava uma área para um armário que nós fizemos uma cristaleira super charmosa e funcional que é vista daqui da área da churrasqueira. A gente não queria fazer um armário que ficasse com a lateral para a churrasqueira, né? Então, a gente acabou trabalhando com essa porta de vidro deixando aqui os copos, as coisas expostas. Ele é funcional porque dá para acessar pela área ali da cozinha e também fica super bacana para quando a gente está aqui na churrasqueira, ó. Ficou muito legal essa integração desse armário com essa área externa aqui também e essa transição de piso aqui junto com essa cristaleira também fica muito, muito bacana. Aqui nesse cantinho trouxemos uns vasos a gente subiu com esse mesmo hexagonal do piso pela parede também e a gente deixou essa lateral com o piso no formato original mesmo para dar essa sensação de uma lateral mais assimétrica, né? E não ficar com o revestimento todo cortado. A gente queria mesmo esse efeito a gente achou que ficou bem charmoso. Aqui também colocamos os ripadinhos lá na parte superior para criar um link, ó, com a marcenaria que está ali no cantinho da cozinha, né? Também trabalhamos aqui com a bancada preta que já era entregue pela construtora. Trouxemos toda essa parte do armário da cozinha em cinza igual a gente tem ali na cozinha também. Ó, aqui dá para ver super bem essa integração visual, né? Vindo para cá trouxemos um pouco de madeira para essa área não ficar tão fria. aqui conseguimos encaixar umas gavetas também nessa área então a gente tem gavetinha porta nesse canto e aqui a gente ainda encaixou uma tomadinha na bancada e a gente colocou preta para ela ficar mais discreta. Conseguimos ver aqui a nossa ilha que é o visual de quem está assistindo ali a TV e toda a nossa área da varanda. A varanda ela ficou com esse piso de madeira trouxemos aqui uma mesa que é um espetáculo à parte gente, olha essa mesa é muito linda, né? A gente que desenhou essa mesa e mandou executar sob medida ela ficou maravilhosa tem toda uma base aqui para ela também, ó vou tentar mostrar para vocês ó, tem toda uma base aqui para ela vazada para dar um conforto mais legal para os pés e aqui tem outra tomadinha para ficar próximo da área da mesa para quem quiser carregar aqui, né? pertinho então a gente pensou nesses detalhes também junto com os clientes essa vista também é uma vista que eu gosto demais acho muito bonita escolhemos um pendente que é aqui o centro das atenções para essa área da varanda também, né? porque ele é super decorativo ele tem um apelo um design muito importante nessa área eu trouxe aqui um centro de mesa à altura uma dica muito legal de decoração também muita gente fica em dúvida em como decorar, né? essas bancadas as ilhas eu gosto muito de sempre pegar algum vaso bacana bonito imponente na mesma cor da bancada então, por exemplo essa bancada é preta, né? eu trouxe aqui esse vaso que tem um formato todo diferente na mesma cor da bancada e trabalhar com alguma com algum arranjo de flor que pode ser natural ou artificial pode ser arranjo também de folhagem se você não gostar de flor eu acho que é uma forma muito bacana de decorar essas áreas de ilha tá? então fica aí essa dica de decoração para quem ficar meio perdido na hora de decorar essas áreas aqui eu trabalhei com um centro de mesa mais baixo porque eu não queria nada que brigasse com esse pendente que tem luz própria mas ao mesmo tempo também queria algo que destacasse que trouxesse valor design para essa mesa porque o conjunto merecia nesse cantinho trouxe aqui duas lanternas com velinha de LED para criar um climinha mais zen e dar um arremate aqui nessa área do banco a gente também fez um banco baú em L aqui então a gente tem toda essa área de banco nesse cantinho também pensamos nas tomadinhas para essa área dos bancos fizemos os futonzinhos todos sob medida aqui também as almofadinhas para o encosto ficar mais gostoso aqui painel de madeira uma prateleira lá em cima para os equipamentos da TV decoração e aqui também na varanda outro ar-condicionado de teto exatamente para deixar aquela área toda livre olhem como esse ar-condicionado é vantajoso gente se aqui a gente tivesse aquele ar-condicionado splitzinho de parede toda essa área da prateleira seria perdida porque estaria ocupada por aquele volume do ar-condicionado então tem alguns cantinhos que realmente faz muita diferença é muito vantajoso investir um pouco mais nesse modelo de ar-condicionado vindo para cá a gente tem esse visual que é um dos meus favoritos e aqui este outro cantinho do bar e agora vou levar vocês para conhecer o lavabo antes de eu ir para o lavabo esqueci de falar para vocês dessas especificações aqui né esse tijolinho aqui maravilhoso é da Palimanã chama tijolo Grécia tá lindo perfeito maravilhoso quem gosta desse branquinho vale muito a pena a cor que a gente usou aqui nas paredes esse cinzinha que vocês estão vendo é o ouro branco da Souvenir ele é muito suave vou mostrar aqui para vocês a diferença entre ele e o branco mesmo vejam aqui pelo rodapé pela porta a porta e o teto são brancos então é uma cor muito muito suave e esse cimento queimado aqui é cimento queimado cor prata da Ibratim agora falei tudo bora para o lavabo nessa primeira portinha aqui a gente tem o lavabo chegando aqui no quartinho gente da Rafa olhem só que coisa mais linda ficou esse quarto a gente quis fazer um quarto bem alegre bem divertido e conseguimos a gente trabalhou muito com a pintura a nosso favor aqui nesse projeto então a gente fez essa pintura bem divertida geométrica e olhem que interessante o trabalho que a gente fez aqui nessa cabeceira a pintura da parede ela extravasa para a cabeceira e acompanha formando realmente ali uma pintura infinita para essa área da cabeceira olhem os detalhes que legal até o cantinho aqui da cabeceira acompanha toda essa parte da pintura da pintura colorida é claro que uma diferencinha de tom acaba dando por conta das superfícies serem diferentes mas a cor ficou muito 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 próxima aqui onde a gente está a cor ficou bem parecida essa cama a gente comprou pronta e ela tem esses gavetões embaixo então é uma dica bem legal também para quarto de criança que tem bastante brinquedo para guardar roupa de cama então é bem legal essa parte aqui de baixo é uma bicama então tem um segundo colchão para visita e essas três aqui de cima são gavetas onde a gente consegue armazenar bastante brinquedo aqui a gente trabalhou com essa persiana romana num tom de cinza clarinho para ficar bem discreto aqui com relação a cor das paredes o tapete é um tapete de bolinha em tom de azul claro para combinar também com azul aqui que a gente usou na parede e aqui nós trabalhamos com esse móvelzinho que encaixa ali embaixo da mesinha e tem uma mesinha aqui de computador para estudo videogame aqui ficou o playstation da Rafa também trabalhamos com essa prateleira na parte superior em madeira essas outras prateleirinhas para livros aqui no cantinho que fazem um suporte dão um charme aqui para essa área toda decoração gente aqui do apartamento é da minutia arroba minutia.decor que é a nossa loja de decoração online também além do escritório de arquitetura vocês já sabem que a gente tem uma loja de decoração online e toda decoração que a gente usa nessa fase final dos apartamentos é da nossa loja de decor então quem quiser aproveita já segue lá nossa loja no instagram também quem não tem instagram corre lá no nosso site no nosso e-commerce porque a gente envia para todo o Brasil tá e a gente tem peças muito muito lindas e aqui a gente quis trabalhar a decoração desse quartinho em tons de rosa e verde água que é esse verde clarinho aqui exatamente porque são as principais cores que a gente trabalhou aqui nessa parede e falando em cores eu vou falar para vocês quais foram as cores que a gente usou aqui nessa parede maravilhosa então já aproveita e anota aí rosa a gente tem dois tons esse mais clarinho e o mais escuro esse mais clarinho aqui é o pavê gelado e o mais escuro é o focinho de gato o azulzinho aqui mais clarinho é bala de anis e o verde é coco verde todas as cores da souvenir tá gente então ficou aqui esse composê colorido já anotem aí as cores porque elas são maravilindas vindo para cá nesse banheiro esse aqui é o banheiro social do apartamento vou aproveitar e falar para vocês as duas cores da marcenaria que a gente usou todo o tom toda a cor de madeira que vocês viram no apartamento é o carvalho malva da duratex e esse cinzinho aqui é o cinza sagrado da duratex também tá então tudo que vocês viram de cinza e madeira no apartamento é cinza sagrado e carvalho malva então já aproveita e anota aí tá bom aqui nesse banheiro gente o que nós fizemos a gente trabalhou mais com a parte de marcenaria porque os revestimentos eles já tinham contratado direto com a construtora e a gente acabou mantendo o que eles entregaram tá então esses revestimentos branquinhos neutros foram entregues pela construtora e a gente entrou com essa parte da marcenaria aqui na marcenaria a gente criou uma portinha basculante duas gavetinhas aqui nessa área do canto e a gente sempre gosta muito de usar esse puxador cava aqui porque ele fica bem clean na marcenaria não pesa visualmente ali embaixo deixamos esse nicho aberto pra outras coisas do dia a dia decoração ou até coisinhas que você pode deixar a caixinha com papel higiênico então ele também é bem funcional nessa parte de cima aqui da bancada a gente trabalhou com esses nichos decorativos pequenininhos em tons de branco e cinza que inclusive a gente colocou esses bonequinhos brancos e rosas que ficaram um charme e aqui a gente trabalhou ainda com um armário então tem uma profundidade tá vendo aqui embaixo essa profundidade aqui ela tá com 15 centímetros tá mas ela pode ser menor também se você quiser aqui a gente deixou com 15 porque a gente tinha um espaço confortável aqui pra trás da torneira pra deixar com 15 centímetros tá e uma coisa importante de observar sempre é que a porta ela não pode terminar colada na parede senão vai bater no cabideiro tá a não ser claro que seja uma preferência tem gente que não gosta de ter essa parte fixa e não se importa de tomar cuidado na hora de abrir e tudo mais então aí vai caso a caso mas geralmente a gente faz isso e aí aqui o que a gente fez deixou essa parte fixa do mesmo tamanho aqui dos nichos pra manter essa simetria e centralizar esse espelho liso aqui na área da bancada ali essa construtora ela entrega já esse ralo linear né então é bem bacana esse tipo de acabamento dentro do box a gente ficou com esse nicho e aí olha só que bacana a gente alinhou o nicho com o rejunte tá vendo então ficou bem alinhadinho aqui e no nosso banheirinho é isso aqui ficou o vasinho sanitário encaixado e aqui já é a entrada ele ficou bem clean mas super fofo e funcional vou mostrar agora a suíte principal pra vocês e aqui a gente tem um outro quarto também que é um quarto de visitas mas esse eu não vou mostrar pra vocês porque eles ainda não fizeram o projeto e tem um monte de caixa da mudança deles aqui também então não dá pra eu mostrar esse quarto pra vocês porque ele tá vazio e só com caixa de mudança tá bom gente mas vamos entrar aqui pra eu mostrar pra vocês gente logo de cara quando a gente entra aqui nesse quarto a gente já tem aqui um sonho realizado né olha a quantidade de armário que a gente tem nesse quarto o piso é com baru tá eu acho que eu não falei ainda no vídeo pra vocês mas é piso pronto de madeira com baru que é meu queridinho vocês sabem que eu amo né então logo que a gente entra aqui no quarto ele tem esse corredor que é o closet a gente entra aqui na área da cama que tem todo esse espaço aqui de dormir quando a gente olha pra cá tem o closet de novo né e aqui o banheiro deles tá nesse banheiro aqui também nós mantivemos todos os revestimentos entregues pela construtora igual a gente fez ali no outro banheiro então ele tá todo bem branquinho bem clean né trabalhamos com esse armário superior espelhado pra caber bastante coisa e na parte de baixo a gente trabalhou com uma portinha basculante e um gavetão pra roupa suja que fica aqui embaixo também em tons de cinza também ficou bem clean esse banheiro né que era realmente a proposta logo que a gente sai aqui do banheiro a gente já tem esse armário com as portas espelhadas né que foi escolhido pra ficar aqui estrategicamente porque ele é a porta que a gente vê toda vez que a gente entra e sai do banheiro então ele causa um efeito de amplitude não dá essa sensação de que quando a gente tá saindo do banheiro a gente tá saindo pra um corredor cheio de armário porque o espelho ele dá essa amplitude pra gente e também quando os clientes estão aqui se vendo se trocando se arrumando quer queira quer não a gente consegue até usar da profundidade do banheiro pra ir um pouco mais pra trás se a gente quiser e um dos artifícios que a gente usou aqui nesse quarto que é bem legal foi pra gente não ter uma fachada uma face tão monótona de armário exatamente dar uma quebrada através dessa brincadeira de texturas então olhem só esse primeiro armário aqui ele também é um pouquinho menos profundo ó do que os outros tá vendo por causa da guarnição da porta igual eu mostrei lá pra vocês no quartinho da Rafa e aí aqui a gente usou pra fazer uma sapateira e nós trabalhamos com essas duas portas aqui marcadas de madeira tá aí pra cá o armário já tem uma outra cor ele é branquinho e tem a cava só a cavinha ó marcada com cor de madeira aí quando a gente vem pra cá a gente já tem a porta espelhada só com a cava madeirada aí quando a gente vem pra cá a gente tem de novo branco com a cava em madeira depois nós temos essa parte que tem o nicho da TV com portinha na parte superior e as gavetas aqui na parte de baixo e uma coisa que eu gosto muito de fazer é trabalhar com um tamanho diferente pras gavetas tá vendo ó então aqui a gente tem este tamanho e aqui um tamanhão maior eu acho isso muito prático pro dia a dia tá aqui nicho pros equipamentos o nicho pra TV então esse eixo aqui vertical também pra TV dá uma quebrada né nessa parte dos armários e aí ali do outro lado a gente tem mais uma repetição dessa porta branca com a cava madeirada então dos dois lados da TV a gente tem uma simetria com essas duas portas mas quando a gente olha pra lá a gente tem essa brincadeira com essa dinâmica das portas que gera um movimento espelho branca e aí a gente não fica com aquela sensação chata sabe de um monte de armário com porta igual então esse foi um objetivo que a gente tinha aqui com esse projeto e que ficou muito bacana aqui na parte do quarto eles também queriam um quarto bem leve bem suave bem gostoso então a gente trabalhou aqui com duas mesinhas de cabeceira branquinhas uma cabeceira em tom de cinza estofado tá vendo então ela é ela tem essas réguas horizontais de tamanhos diferentes olhem que coisa mais linda esse papel de parede que a gente colocou aqui ele tem uma textura que imita um tecido super bonito também que também marca nas linhas horizontais pra seguir o mesmo conceito nós colocamos os os espelhinhos de tomada interruptor no próprio na própria mesinha de cabeceira exatamente pra não ficar sobre a cabeceira e ficar mais discreto ali então a gente tem essa cabeceira mais clean e aqui a gente tem também esse pendente cobre que a gente colocou desse lado aqui o principal motivo também gente pelo qual a gente colocou o espelhinho na parte de baixo no topo na base da mesinha de cabeceira é porque a gente tinha aqui um pilar e a gente não conseguia embutir ele na cabeceira e acabou ficando super bacana porque deixou essa área aqui da cabeceira mais clean mais leve visualmente né e aí vindo pra cá a gente já volta lá pro quarto também mas ficou uma passagem confortável nas laterais da cama também tem conforto pra passar né não é um quarto enorme nessa área aqui da cama mas ele tem um bom espaço e o principal de tudo que era o que eles mais queriam e mais precisavam ele tem muito armário então é o quarto dos sonhos pra eles que esse é o mais importante espero que vocês tenham gostado de conhecer mais uma casa nova mais uma casa pronta de mais uma família que a gente atendeu a gente tá apaixonado pelo resultado desse apartamento deixa um like aqui nesse vídeo se inscreve no canal e eu te espero aqui na próxima quarta-feira um super beijo tchau tchau